O objetivo é fomentar a pesquisa no estado de Mato Grosso. Para tanto, serão destinados mais de um milhão e meio de reais que serão investidos em projetos. Você tem um projeto? O programa Centelha quer te ouvir. Mas afinal de contas, o que é o programa Centelha? A gente conversa com o professor Júnior Martinez da Unemate para explicar o que é o programa e como poder participar desta oportunidade. Professor, num primeiro momento, o grande objetivo do programa Centelha? O programa Centelha é uma parceria do governo federal, através do MEC, da Secretaria de Tecnologia, com o FINEP e com o governo estadual. A ideia é que você, que tem uma ideia inovadora e não sabe muito bem como colocar essa ideia, transformar num produto comercial que possa resolver alguns problemas na área de segurança pública, saúde, mobilidade, agronegócio, você consiga transformar isso numa empresa que tem um negócio de sucesso. Então, o programa Centelha vai destinar esse recurso, por volta de um milhão e seiscentos mil reais, para selecionar ideias inovadoras e essa ideia vai ser amparada pelo programa, pelo governo, financeiramente, institucionalmente, por meios de assessoria feita pelas pessoas que compõem as células inovadoras, o Núcleo de Inovação Tecnológica do Mato Grosso, ligadas ao Unemate, ao FMT, ao IFMT, e também algumas outras startups que ajudam que as empresas não venham a ter, que nós chamamos de taxa de mortalidade. A ideia é a seguinte, 28 ideias serão selecionadas e elas serão incubadas por esse programa para que elas venham a ser empresas que irão pôr produtos diferenciados no mercado. Agora, aquele cidadão que está com uma boa ideia e, de repente, puxa, acendeu uma luz no fim do túnel, como participar desse programa? O primeiro passo é estar na Unemate na próxima quinta-feira, às 19h30. Nós teremos uma oportunidade de receber o presidente da FAPEMAT, o professor Adriano Silva, que ele é o responsável por trazer o programa junto com o governo estadual para dentro do Estado, na adesão, na chamada pública, e aí ele vai falar muito apropriadamente sobre como funciona. Se você tem uma ideia, o primeiro passo é você se cadastrar no programa. Então, a primeira etapa é agora no dia 19 de novembro. Então, é um procedimento simples, online, que nós estamos dentro do IEF, da Unemate, da UFMT, dispostos a colaborar para pôr isso na plataforma digital. E aí você vai concorrer com todas as ideias do Mato Grosso. A ideia é de que nós captarmos o maior número de ideias possíveis. Então, não se preocupe se, de repente, a sua ideia parece um pouco meio esquisita. A primeira etapa é apresentar a ideia. E aí, a própria equipe do Centelha vai te ajudar a formatar essa ideia para que ela seja vendida depois, contemplada dentro dos 28. Agora, muitos podem estar pensando que tem uma ideia, pode ser uma boa ideia, mas, de repente, faz a inscrição, não é aproveitado, e aí essa ideia não é mais dele. Como é que fica nesse momento da inscrição? Ele tem garantia de que a ideia continua dele, ou, a partir do momento que escreveu, ele perdeu a ideia? Não, não. A ideia continua dele. E existe, inclusive, esse programa, o Centelha, ele vai ser replicado anualmente. Então, tem essa etapa agora desse ano. No ano que vem, a partir de setembro do ano que vem, tem o programa Centelha de novo. Então, se, de repente, a ideia dele, esse ano, ele não conseguiu contemplar, ele tem mais um ano para ficar maturando essa ideia, reorganizando ela, e, de repente, ele pode concorrer ao programa no ano seguinte. Terá algum custo a inscrição? Não, é completamente gratuito. A assessoria também é completamente gratuita, online. E, uma vez que a ideia é selecionada, ele vai receber 60 mil reais para ser gasto dentro do desenvolvimento do produto que ele está propondo. Nesse primeiro momento, tem que participar da palestra? Tem que participar da palestra para saber exatamente como ele faz para formatar a ideia, as áreas do conhecimento que ele consegue enquadrar a ideia dele para que ele possa pleitear uma das 28 vagas do programa.